Música Olá, eu chamo Beatriz e tenho sete anos. Eu moro no litoral do Algarve, junto ao Rio Monza. Este é o nosso quinto e último vídeo. Agora que sabemos como funciona o litoral, há na altura de fazer uma pergunta importante. Como é que podemos ajudar a proteger o nosso litoral? No episódio 4, vemos que muitos problemas do litoral são causados pelas pessoas. As casas podem encolher a costa e podem ser inundadas. Andar por cima das dunas pode destruir a vegetação e tornar as dunas mais cracas. Nascendo o transporte dos sedimentos pode levar à ilusão do litoral. Por isso, precisamos de um telão para não deixar que isso aconteça. Podemos evitar construir casas nas áreas naturais. Porque as pranhas e as dunas e outros alientes costeiros adoram mexer-se o tempo todo, empurrados pela ação da água e do vento. Então, é melhor manter as casas fora disto e deixar o litoral seguido com a sua dança mesmo fixe à vontade. Também podemos construir as nossas casas a uma distância da costa que seja segura. Para podermos deixar o litoral no verso com a subida de um nível do mar e fazer a senhora porquinha feliz. Às vezes, também pode ser uma boa opção mudar as casas para um sítio mais interior. Para que os nossos super-heróis, protetores desde o meio de praia, possam continuar com o seu trabalho. Se usarmos os parques estacionamente certos e andar puxar nos passariços, ajudamos a manter as dunas mais fortes. Ao mesmo tempo, continuamos a ir à praia, divertimos-nos na areia e nas ondas. Às vezes, precisamos mesmo de construir perto do litoral. Mas isso deve ser estudado com muita atenção e bem com as pessoas que trabalham e vivem à beira-mar. Com tantos ambientes diferentes e tantas plantas e animais diferentes que vivem lá, não admira que estemos tanto no nosso litoral. E da minha parte é tudo. Lembra-se de partilhar este episódio com os vossos amigos e família. Adeus! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.